O meu herói não tem alter ego, nem se esconde atrás de uma máscara. O seu carácter não é devidoso, na sua palavra eu posso confiar. O meu herói, quem é o meu herói, quem é o meu herói? O meu herói não é nenhum rebelde, com desejos de um globo militar. Obediência, mansidão e amor, são estas as suas armas. O meu herói, quem é o meu herói? O meu herói, quem é o meu herói? O meu herói salva o perdido, cura o doente e liberta o cativo Alegra o triste, abre os olhos ao cego e dá a vida ao morto O meu herói salva o perdido, cura o E aí E aí E aí E aí Jesus E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.